Aqui, aqui, pessoal querido do Bugio, região norte de Aracaju, numa bronca tremenda com a Dezio, não é por menos. A principal avenida de acesso ao bairro está tomada de buracos, é um absurdo, dificultando trânsito, anificando veículos. Situação, segundo a comunidade, é resultado de uma obra inacabada da Dezio. É mesmo, dona Dezio? Então balança aí, ó. Situação do Bugio, saída, grande obra da Dezio, situação, ó. Isso aqui é todo dia, ó, afundando, ó, os buracos, ó. Isso aqui é todo dia, a gente passa aqui, ó, sofrendo. É pra isso, ó, tá parecendo cena de guerra. Cena de guerra. Flávio Vieira, diretor de comunicação da Dezio, explica pra gente nesse áudio aqui, ó. Fala! É a obra de esgotamento sanitário do Bugio, a gente passou aí quase dez dias com chuva, e a gente já começou, inclusive, a fazer a reposição. Então, demos uma pausa por conta das chuvas, a obra tá em curso, tem as etapas, tem um cronograma a seguir, e a previsão final é exatamente para o final de 2023, ou seja, dezembro de 2023. Então, a obra tá em curso. Tô lhe mandando aí as fotos de muita coisa que já foi feita, não é o suficiente, mas já iniciamos, né, a reposição asfáltica em alguns lugares, principalmente nos principais corredores, e segue a implantação dos tubos, porque a gente tem a etapa de engenharia a seguir. Então, agora vamos para o interior do estado. Moradores do assentamento José Emílio dos Santos, na Santa Clara, em Capela, estão ilhados há dois dias devido às fortes chuvas. Alagaram a estrada principal da localidade. Nosso parceiro Paulo, o Paulo Vinícius, encaminhou um vídeo mostrando a situação. Ô, Paulo, fala aqui o discurto. Essa é a situação que a gente tá vivendo aqui no assentamento José Emílio, nessa ponta que dá acesso aqui às agrovidas dos campinhos de Chapado. Aqui moram mais de 40 famílias e a situação tá deplorável. Toda vez que chove, rio enche, a gente não tem acesso a lugar nenhum, a gente não passa pra lugar nenhum. Nem carro de escola, ônus de escola, nem ambulância, nada. Fica intransitável. E essa situação se arrasta há mais de 20 anos. Então a gente quer que essa situação seja resolvida prontamente, ou pelo Ministério Público, ou pelos órgãos competentes. A gente quer solução. E a gente pede que seja tudo resolvido o mais rápido possível, porque a situação é essa. E a gente precisa de um olhar humano e poder público. Eu peço o gentileza que nos ajude. Solução 20 anos. A Prefeitura de Capela informa que devido ao grande volume de chuvas acometidas em todo o Estado desde o final de semana, Capela também sofreu em diversos pontos. O assentamento José Mídio dos Santos, na Santa Clara, acabou padecendo com as consequências da chuva. Secretaria de Obras, juntamente com a Defesa Civil, monitorou todas as áreas de risco. A nota salienta ainda que providências cabíveis serão devidamente estudadas para melhor atender os assentados. Tá complicada a situação. Legenda Adriana Zanotto